Casa Sim! Olá pessoal, noivinha da sua Ana, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou falar sobre três dicas muito importantes para o seu chá de panela ser maravilhoso, para você ter muita praticidade e fazer as escolhas certas. Mas antes, se você já é uma noivinha Casa Sim, não esqueça de deixar o seu like. Se você é nova por aqui, não se esqueça de se inscrever e também nos acompanhar nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba canal Casa Sim. Lá a gente fala de casamento todos os dias. A primeira dica para o seu chá de panela, você vai selecionar itens de diversos valores para diversos bolsos, colocando, claro, produtos tradicionais de casamentos, itens tradicionais, como frigideira, lenteira, colher de pau, pregador, balde. Mas você também pode colocar eletrodomésticos, como por exemplo, liquidificador, uma sanduicheira. Claro que esses itens de eletrodomésticos são mais caros, então eles não vão ser a maioria da sua lista. Eles vão ser ali uns 20%? Porque sempre tem alguém que quer nos dar um presente um pouco mais valioso. Mas também tem aquelas pessoas que não podem. Então você faz uma lista tradicional, com itens tradicionais. Nada de pedir coisa só muito baratinha, para você não ficar no prejuízo. E também nada de colocar só itens caros. A segunda dica gera algumas dúvidas aí nas noivinhas, que é se você deve convidar para o chá de panela e também para o casamento. Isso é óbvio. Todo mundo que você chamar para o chá de panela, você tem que chamar para o casamento. Senão fica parecendo o interesse da sua parte. Ah, você só convidou para ganhar presente. Você pode fazer o contrário. Você não convidou para o chá, porque ainda não tinha a lista definida, mas convidou para o casamento. Uma noivinha até me questionou. Ah, mas eu fiz o meu chá de panela 3 anos atrás. Os ciclos mudaram. Realmente, né? Às vezes, por algum motivo de força maior, o seu casamento adiou, como a pandemia, por exemplo. E depois de 3 anos, você perdeu contato com aquelas pessoas que te chamou para o seu chá de panela. Beleza? Mas se for intencional, todo mundo vai perceber. Porque não é um caso específico, como dessa noiva que fez o chá de panela há 3 anos atrás. E só agora que vai casar. Outra coisa também, para te ajudar aí na sua praticidade, é aquela lista que você faz. Lembra? A gente fazia aquela lista no papel, passava, visitava os nossos convidados para eles assinarem. Agora, com essa correria do dia a dia, com essa praticidade que a gente está buscando, qual é a melhor forma? Existe a possibilidade de você fazer uma lista de produtos pela internet, uma lista online, uma lista digital. E mandar o link dessa lista para os seus convidados escolherem o produto que eles querem. Inclusive, para o chá de panela. A gente tem um vídeo aqui no canal, que é um vídeo muito procurado, que é como fazer essa lista de forma gratuita. Essa lista não converte em dinheiro, mas os seus convidados podem escolher. É uma lista normal, só que ao invés do pessoal assinar, eles vão lá, eles abrem a sua página, selecionam o presente que querem te dar, por exemplo, o ferro. Compram o ferro e levam no dia. E aí você consegue monitorar quem assinou a lista, qual o produto que foi escolhido. É a mesma coisa que a lista do papel, só que vai ser uma lista digital e você pode enviar o link pelo próprio WhatsApp, pelo e-mail. Então é muito prático e vale a pena você dar uma conferida quando sair desse vídeo aqui. O link desse vídeo a gente vai deixar aqui no primeiro comentário fixado. E se você quer saber mais sobre o chá de panela, de uma forma mais completa, pegar nossas dicas valiosas, eu vou deixar aqui também esse vídeo sobre o chá de panela para você assistir. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima e casa sim!